Eu quero aproveitar e fazer o apelo ao presidente Temer que não corte os recursos da Polícia Federal. Hoje o jornal está dizendo que era destinado 5 bilhões para 2007, para a Polícia Federal, e isso está sendo diminuído em 2,8 bilhões, uma redução de 44% no orçamento da Polícia Federal. Isso tem consequência imediata, principalmente na Operação Lava Jato, que foi defragada em março de 2014, e que é uma operação longa, que vem combatendo a corrupção, realizada em conjunto com o Ministério Público e a Receita Federal. E a Polícia Federal, sem nenhuma dúvida, tem recuperado bilhões de recursos aí que foram desviados dos cofres públicos, da saúde, da educação, do social. Está materializada o estancamento da chamada sangria. Vai paralisar a Operação Lava Jato. Vai inviabilizar a operação que hoje, hoje, talvez nem a seleção brasileira goze de tamanha confiança do povo brasileiro. O discurso de V. Exª sempre foi pautado na coerência. E é isso que V. Exª cobra, é isso que V. Exª chama a atenção. E eu quero, nesse momento, fazer um aditivo nesse discurso. Desde que eu estou nessa casa, eu vi três procedimentos com relação a senadores aqui, que me chamou a atenção pela questão da coerência. Quero parabenizar, por exemplo, o Procurador-Geral Janot, que ele teve uma só linha, um só, digamos assim, um só conceito, um só formato e teve coerência. Quando ele pediu, por exemplo, a prisão do senador Delcídio e a Justiça, o Supremo acatou. Depois teve o problema com o senador Romero Jucá, com o tamanho, com aquela conversa com o Machado, em sendo verdadeira, grave, tão grave quanto a do Delcídio. Também o Janot pediu do mesmo formato. Agora, com o senador Aécio, ele pede do mesmo formato. Mas o Supremo, como é que ele agiu? Na do Delcídio, ele já prendeu, porque envolveu o nome deles. Na do Romero, isentou de tudo. E na do Aécio, ele afastou do trabalho. E nós aqui devemos ficar numa insegurança absoluta. Uma hora ele prende um, outra hora ele isentra, outra hora ele afasta. E aí? É a coerência.